e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lardas mobile e hoje nós vamos tentar o desafio de número 3 então vamos lá aqui a combinação vamos ver qualquer gente usa 3 just one morso tá bem difícil acho que eu vou escolher como lá eu vou colocar o arauto da luz prima dona é perseguidor aí depois se não der você pode trocar pelo cavaleiro rosa ou você pode usar eu vi outros caros usando esse aqui também né que congela e que mais acho que é isso né então você vai tentando porque o jogo também a inteligência artificial deles eles começam meio que tipo se ficam muito manjada com uma combinação eles começam a me que dificultar né então fica ligado e tem que ficar variando porque 17 né de personagens que ou que eu peguei pode estar funcionando para mim mas depois pode não funcionar para você entendeu eu acho muito muito engraçado esse especial da diabinha a dancinha que ela faz depo um pouco como gera para além de não se Freundin os ombros certos que você em um momento em voltar com uma僧侶 linha e é bom alguém deve estar me atacando mas tipo eu deixo assim escudo porque ainda não tem assim escudo assim sobrando né de sobra então é um pouco esqueceu todos cheios vamos ver se agora dá e vamos lá vamos lá vamos lá eu tô achando que vai aparecer eu vou usar sabia vamos lá o fofo o fofo o fofo o fofo o opa vou deixar no modo automático porque ele só tem especial mais rápido né então acho muito engraçada se essa dancinha né acho que deu cara de boas então essa combinação deu certo né com arauto da luz prima dona e perseguidora então é isso espero que vocês gostem dessa gameplay deixe seu like e aguardem o próximo episódio que será do da fase número 4 então valeu deixe de se ligar logo que preciso sair para trabalhar falow